A polícia já tem pistas que podem ajudar a identificar os envolvidos em uma tentativa de execução ontem à noite. A vítima seria um cabo da PM. O fato ocorreu por volta das 7h30 da noite. A polícia militar foi acionada minutos depois. O PM saía do serviço quando foi surpreendido por quatro homens em duas motos. Segundo testemunhas, foram ouvidos mais de 20 disparos. O homem foi atingido com sete tiros. No carro em que o cabo estava, marcas de tiros. Testemunhas afirmam ainda que viram as duas motos seguirem Stefan. Foram os colegas do cabo da 12ª SICOM que atenderam à ocorrência. O local só foi repassado que havia um incidente com a polícia militar. O local foi averiguação e foi constatado realmente que havia. Foi feito isolamento do local, mas havia muitos curiosos que acabaram prejudicando a questão da perícia. Ainda segundo a PM, Stefan perdeu muito sangue. A assessoria de comunicação do Hospital 28 de agosto informou que o cabo encontra-se em estado grave. Peritos da Polícia Civil e agentes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros também estiveram no local. As imagens do circuito de segurança instalado próximo ao local do crime já foram solicitadas pela Polícia Civil. Segundo o delegado do 12º DIP, a investigação será realizada pela Delegacia de Homicídios. A homicídio já foi acionada e já assumiu o caso. Já entrei em contato com o nosso colega Ivo e ele já passou que irá assumir o caso também. Em 2014, o cabo e outros três policiais foram presos suspeitos de estuprar a esposa do traficante de drogas João Pinto Carioca, o João Branco. Além deste crime, o cabo já respondia pelo homicídio de um despachante da Cooperativa de Transporte Urbano do Estado em outubro de 2013. Ele aguardava o processo em liberdade. A polícia de Parintins prendeu um ladrão de motos que agia na capital e no interior. O manauar Adriano da Silva Nogueira, de 19 anos de idade, foi preso na tarde de hoje em Parintins, acusado de comandar uma quadrilha especializada em roubo de motocicleta. De acordo com o delegado adjunto Reinaldo Figueira, Adriano é um velho conhecido da polícia da capital do estado, onde já foi preso várias vezes por roubo de veículos. Nós já estávamos investigando a situação porque ele é suspeito não só de roubo de moto, como também de furto. E graças a Deus ele foi pego com a moto, foi furtada num bar conhecido aqui da cidade. O comando da polícia militar em Parintins informou que em média são roubadas três motocicletas por mês. Mas quem lidera o ranking do roubo de veículos aqui na ilha Tupinabarana são as bicicletas elétricas. Em média, segundo a PM, oito são roubadas a cada mês. O comandante local da PM, Coronel Valandari Júnior, informou que o programa Ronda no Bairro receberá uma nova cota de combustível para ampliar o número de viaturas nas ruas. Na outra semana nós já teremos a cota disponível aqui para que nós possamos colocar para rodar mais veículos, a frota toda e para que nós possamos aumentar a sensação de segurança da população com a presença desses veículos nas ruas. Adriano da Silva Nogueira é cunhado de Josimar Ribeiro da Costa, o Matrichan, preso no início da semana, acusado de dois homicídios qualificados na cidade de Santarém, no estado do Pará. A delegacia que funciona como cadeia em Lábrea está super lotada e os presos sem comida há 15 dias. O repórter Amaral Augusto traz mais informações, Amaral. Pois é, a remessa de alimentos de Manaus para o município de Lábrea, na região sul do estado do Amazonas, está atrasada há pelo menos 16 dias. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, esse envio de alimentos é feito a cada dois meses, mas por conta de um problema com fornecedores, houve o atraso. A CEAP ainda aguarda a entrega de todos os itens para então proceder o envio para o município. Enquanto isso, a delegacia tem que improvisar e pediu ajuda para a Prefeitura de Lábrea para manter os presos alimentados. Imagens feitas dentro das celas com autorização da Justiça mostram que os locais estão lotados. A delegacia interativa de Lábrea funciona como uma unidade prisional. Os presos estão insatisfeitos com a situação das refeições. Ainda segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, até o fim desta semana o problema deverá ser resolvido e os alimentos serão enviados para o município. Amaral Augusto para o Jornal em Tempo. A SMTU começa a fiscalizar amanhã o serviço de mototáxi aqui na capital. Apenas 1.600 dos 10 mil que rodam na cidade têm autorização. Seu Antônio trabalha como mototaxista há 10 anos e, segundo ele, a falta de fiscalização é um velho problema. Todos nós somos legais. Não é justo que nós pagamos tudo isso, rodamos na cidade, e outras pessoas que não pagam, não têm compromisso com o nosso projeto de mototáxi, fiquem rodando legal igual com a gente. A categoria cobra uma posição da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos desde fevereiro do ano passado, quando o resultado da primeira licitação foi divulgado, mas a partir de amanhã isso deve mudar. A fiscalização já começa nesta quinta-feira e serão analisados três pontos. O primeiro é se o motorista está com pelo menos dois anos com a carteira de habilitação. O segundo é ter no mínimo 21 anos e o último ter o curso de mototaxista. Inicialmente foi acertado que a gente ia fiscalizar a partir da conclusão das 3.303, só que nós estamos vendo aumentar o número de mototaxi, parte da categoria está questionando isso, e eu espero nos próximos dias fazer uma coletiva para divulgar o resultado, que aí é melhor, assim como o táxi, que você tem toda a quantidade preenchida, a gente também quer fazer isso com a moto. 45 fiscais vão atuar em todas as zonas da cidade. A multa para o condutor irregular é de 3.351 reais. Nós estamos, inclusive, neste exato momento, em sala de aula, com todos os nossos fiscais, na requalificação profissional, atualizando a legislação, observando todos os itens que serão exigidos neste momento. Segundo a categoria, são aproximadamente 10 mil mototaxistas que circulam na cidade, mas apenas 1.679 estão regulares juntos à SMTU. Outros 1.600 aguardam ainda a conclusão da segunda fase da licitação, que está suspensa pelo Ministério Público Estadual. Tem 1.635 pais de famílias que precisam vir se legalizar aqui na SMTU, que ganharam a última licitação e têm direito, e o Ministério Público está impedindo, perseguindo. E esses pessoal agora vão ser prejudicados, porque os legalizados querem fiscalização e a SMTU está dando a resposta. O motorista legalizado deve estar com colete, capacete e a moto padronizada nas cores laranja e verde, além da placa que para o serviço é a cor vermelha. De acordo com o levantamento da SMTU, 30% das pessoas que utilizam o serviço de mototaxi usam para outros fins, como assaltos. Para o bem mesmo, né? Porque tem vários que dão uma de mototaxi para fazer o mal também. Eu acho que seja melhor assim, vai ser mais seguro. Em instantes, C-Infra mantém data para entrega da Avenida das Flores, mesmo depois de problemas com o TCE. E ainda, a Projeto ensina crianças a comer bem desde cedo. Como? Você confere já já. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto